A peça de dois metros de comprimento encontrada na última quarta-feira e que pode ser do avião desaparecido em março do ano passado foi enviada nesta sexta-feira a um laboratório perto da cidade francesa de Toulouse. Os investigadores esperam poder resolver o mistério que cerca o desaparecimento do voo MH370 da companhia Malaysian Airlines, que sumiu com 239 pessoas a bordo. Familiares dos passageiros estão na expectativa. A mulher, Dick Slane, e seus dois filhos estavam no avião. E a única luta é saber o que aconteceu com minha família. Eu quero saber onde estão e por que estão lá. O diretor do Escritório Australiano de Segurança no Transporte, Martin Dolan, afirmou nesta sexta-feira que as últimas dúvidas vão ser resolvidas nas próximas 24 horas.